X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada e a galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Isso é Ramonho e Rodinho, Alô Nassar Geróis, para Cristian Bel, para Feinho, Loco Tão! Vaqueiro, tu pode até levar o meu dinheiro Mas minha galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Meu foi, é Tiago Moro, para Raqueiro SM Alô Rafinha, vamos juntos! Toda a galera da Integral Mix, um abraço! X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada e a galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Isso é Ramonho e Rodinho, Alô Nassar Geróis, para Cristian Bel, para Feinho, Loco Tão! Vaqueiro, tu pode até levar o meu dinheiro Mais minha galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Meu foi, é Tiago Moro, para Raqueiro SM! Alô Rafinha, vamos juntos! Toda a galera da Integral Mix, um abraço! X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada e a galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Isso é Ramonho e Rodinho, Alô Nassar Geróis, para Cristian Bel, para Feinho, Loco Tão! Vaqueiro, tu pode até levar o meu dinheiro Mais minha galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Meu foi, é Tiago Moro, para Raqueiro SM! Alô Rafinha, vamos juntos! Toda a galera da Integral Mix, um abraço! X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada e a galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Isso é Ramonho e Rodinho, Alô Nassar Geróis, para Cristian Bel, para Feinho, Loco Tão! Vaqueiro, tu pode até levar o meu dinheiro Mais minha galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Meu foi, é Tiago Moro, para Raqueiro SM! Alô Rafinha, vamos juntos! Toda a galera da Integral Mix, um abraço! X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada e a galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Isso é Ramonho e Rodinho, Alô Nassar Geróis, para Cristian Bel, para Feinho, Loco Tão! Vaqueiro, tu pode até levar o meu dinheiro Mais minha galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Meu foi, é Tiago Moro, para Raqueiro SM! Alô Rafinha, vamos juntos! Toda a galera da Integral Mix, um abraço! X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada e a galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Isso é Ramonho e Rodinho, Alô Nassar Geróis, para Cristian Bel, para Feinho, Loco Tão! Vaqueiro, tu pode até levar o meu dinheiro Mais minha galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Meu foi, é Tiago Moro, para Raqueiro SM! Alô Rafinha, vamos juntos! Toda a galera da Integral Mix, um abraço! X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada e a galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Isso é Ramonho e Rodinho, Alô Nassar Geróis, para Cristian Bel, para Feinho, Loco Tão! Vaqueiro, tu pode até levar o meu dinheiro Mais minha galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Meu foi, é Tiago Moro, para Raqueiro SM! Alô Rafinha, vamos juntos! Toda a galera da Integral Mix, um abraço! X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada e a galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Isso é Ramonho e Rodinho, Alô Nassar Geróis, para Cristian Bel, para Feinho, Loco Tão! Vaqueiro, tu pode até levar o meu dinheiro Mais minha galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Meu foi, é Tiago Moro, para Raqueiro SM! Alô Rafinha, vamos juntos! Toda a galera da Integral Mix, um abraço! X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada e a galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Isso é Ramonho e Rodinho, Alô Nassar Geróis, para Cristian Bel, para Feinho, Loco Tão! Vaqueiro, tu pode até levar o meu dinheiro Mais minha galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Meu foi, é Tiago Moro, para Raqueiro SM! Alô Rafinha, vamos juntos! Toda a galera da Integral Mix, um abraço! X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada e a galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Isso é Ramonho e Rodinho, Alô Nassar Geróis, para Cristian Bel, para Feinho, Loco Tão! Vaqueiro, tu pode até levar o meu dinheiro Mais minha galera gritando Meu nome tá aqui, bancada! Meu foi, é Tiago Moro, para Raqueiro SM! Alô Rafinha, tamo junto! Toda a galera da Integral Mix, um abraço! X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada, tu tá só levando o sério e eu botando o boi na faixa X1 de vaquejada Boa noite meus amigos, Almança da Vaquejada! Que alegria! Essa noite especial do campeonato X1 ao vivo de vaquejada Estamos diretamente da casa do povo do estilo Esse cara aí trouxe uma etapa importantíssima Eu quero receber aqui o nosso amigo Palmeirinho, né? Nessa casa maravilhosa A primeira etapa desse campeonato X1 que trouxe muita alegria também E valorizou o cavalo, né? Você vai fazer leilhão, sabe da importância que é uma coisa nova, uma inovação como o X1 Vamos dar uma boa noite pra essa galera que tá em casa Boa noite amigos da Vaquejada do Brasil, né? Que está nesse momento focado aí no XU Para que nós fazemos um grande evento Vai ter aí cartas importantes, né? A boiada pronta, preparada, a boiada preta Em parceria com a farreira do Jurema Do irmão ex-governador Mano Algonz de Barro Ele veio aqui prestigiar o XU E olhar a boiada E o Mano é torcedor de boi, do boi Ele toma boi Mas eu tenho certeza que pelos vaqueiros O nível dos vaqueiros, dos cavalos Que vão competir daqui a pouco Nós vamos ter com certeza os cards bonitos Vários cards que Com certeza vocês que não apostou ainda Vai lá no XU Na Betvip Vai na Betvip e aposte naquele vaqueiro No cavalo que você acha que é favorito O parque está pronto A boiada preparada A boiada de parceria da farreira do Jurema Com o Parque Palmeira e Soriano Para que daqui a pouco a gente comece Aí os grandes cards E o primeiro card Eu tenho o orgulho de anunciar Que é o filho Os filhos de Apolo Don Estil Apolo Don Estil Apolo Don Estil com apenas 8 anos de idade Já tem dois filhos competindo Os dois filhos mais velhos estão competindo Um de esquerda e um a égua de direita Que é o Blindado Estil E a Pelegrina Estil Com o Broco Real Júnior, com o Ivo E daqui a pouco nós vamos ver O pega aí dos buis Deixa eu fazer uma pergunta a você Você é um criador do cavalo Você é um cara que participa No Brasil inteiro Qual a importância? Você está iniciando essa noite Maravilhosa e alegria Dessa primeira etapa do campeonato Com um animal Com os seus animais Aí decidindo esse primeiro card É muito importante para ele É importantíssimo Esse espaço que o X1 está nos dando De apresentar filhos do nosso galerão Do Apolo Don Estil Apolo Don Estil que veio aí Liderando o portal durante quatro meses Com um cavalo com apenas oito anos de idade Correndo aí a nível nacional O Emerson Vicente O quinto milhavaqueiro do portal E que esse ano Se Deus quiser Apolo Don Estil Está liberado para correr o Brasil E dizer assim Apolo Don Estil desafia o Brasil Qualquer um pode pegar esse card comigo Ó, quero aproveitar aqui Quero trazer para cá O ex-governador O ex-governador Manuel Gomes Com a fazenda Juremse A boiada que está desfilando aqui De todo mundo O senhor pela parceria com o Parque Palmeirinho Recebendo o Brasil inteiro Manuel, como é que você se sente aqui? Prestigiando Na primeira etapa do penal X1 de vaca Eu estou me sentindo muito feliz E a oportunidade de também participar Dessa grande festa Que o Palmeirinho Vem rejeitar Há muitos anos E nós temos uma amizade Minha com o pai dele Com o meu filho E eu com o pai Então nós somos assim Praticamente Uma família Estamos aqui Na expectativa De que essa é realmente Uma grande festa E que o Palmeirinho Consiga alcançar Aqueles números Que ele imagina Ó, quero aproveitar Viu o Palmeirinho Eu quero trazer o Palmeirinho aqui novamente Quero agradecer a você A parceria Com a vaquejada Muito obrigado Parabéns, governadores Governador Manuel Gomes Pressão E eu quero dizer para o senhor Que hoje a noite é muito especial Corria boa também É, às vezes corria, né? Tem alguns prêmios, né? Daquela época boa Mas ainda venho participar Gosto muito da vaquejada E participo sempre que eu posso Eu estou participando da vaquejada Legal, muito obrigado E o Palmeirinho Que é um grande amigo O Palmeirinho é meio que um filho Filho É, nós somos amigos De muitos e muitos anos A minha família Com a família É um prazer muito grande Legal, muito obrigado Senhor Manuel Vem para cá, Palmeirinho Hoje à noite Para você que está em casa Palmeirinho Que alegria, né? Parque lotado, né? Uma nova vaquejada Nasceu esse ano Essa temporada Que trouxe Com muita alegria Esses desafios Para valorizar mais ainda Vaquejados Os portos Os vaqueiros Para quem está em casa É muito fácil participar Ainda dá tempo A cada início De card Finalizou Aliás, começou o card Não pode mais apostar Mas no próximo card Você vai aí Fazendo a sua fé E vamos apostar Para vencer Porque hoje à noite É para a gente conhecer Os grandes campeões Palmeirinho A vaquejada ganhou bastante Uma noite com casa cheia Como é que você se sente Fazendo uma vaquejada Esse ano diferente Para o parque Para a pista Para a arquibancada Que alegria, né? É verdade O X1 Veio para inovar a vaquejada Veio para revolucionar a vaquejada Porque é uma disputa mais rápida É uma disputa já De dois cavalos De dois vaqueiros consagrados E já vamos disputar o campeão Então Correndo cada um três Vamos saber Quem é o campeão Daquele card E é uma corrida rápida A vaquejada por si só Ela passa cinco dias De banha-picha De vaqueiros correndo Bem imaginando Ela é mais comprida E o X1 não Ela é rápida É você apostando No seu vaqueiro favorito No seu cavalo favorito E por 20, 30 minutos Já sabendo Quem é o campeão Ganhador Do card Então assim Eu fico muito feliz 35 anos de vaquejada E poder alcançar Poder alcançar No ano de 2024 No Parque Palmeira e Soriano Uma estrutura dessa Que foi montada A vaqueira está muito Está muito bem fechada Está muito bem programada Para receber esse grande evento Aqui que está nos telões Temos vários telões de LED De todos os ângulos De todos os locais Conseguem assistir a vaquejada Então a inovação é grande Acompanhamos a inovação E estamos abertos Para o público E para todos os vaqueiros Que quiser ainda participar Da vaquejada Para que o Palmeira e Soriano Tem sexta Mas eu quero que você ajude Quem está em casa Palmeira Primeiro card Especial São filhos do Apolo Don't Steel Como é que você vê aí O blindado e o pelegrino Nessa disputa Vamos ajudar essa turma Que está em casa Se fosse para você apostar Qual você iniciaria esse card Você agora me perguntou Eu sou suspeito Do primeiro card Posso dar uma ajuda No segundo e diante Mas no primeiro São dois filhos Do Apolo Don't Steel Dois filhos do meu cavalo Então eu quero Eu peço que todos os dois E quero que todos os dois Se apresentem bem Para o mundo da vaquejada Ver o potencial Do Apolo Don't Steel Como reprodutor É um cavalo com oito anos E já teve dois filhos Campeões Com certeza também Tem o nível de vaqueiro O Brocaio Júnior É mais conhecido É o cara mais experiente A nível de Brasil Tem mais experiência O Iga é um vaqueiro regional Que também montou E preparou o blindado estilo E o Brocaio Júnior Está na pelinha da vida Então as apostas aí Eu tenho certeza Que já está acontecendo E muito bem Apostou e qualquer um vai ganhar Vamos saber o resultado Disso tudo Logo em seguida Teremos a categoria aspirante Logo em seguida Teremos o amador profissional E um card especial Peixe na lama Desafiando o Pedro Zanini Está realmente incrível Essa abertura da temporada Do campeonato X1 Que acrescentou e muito Para todo o campeonato BetBetBip Portal Que trouxe aí A cereja do bolo E a gente está muito feliz Nessa noite Eu quero mostrar para vocês Agora a boiada Se a gente estiver Aí na produção Se puder mostrar essa boiada Em parceria Com a fazenda Jurema Com o nosso ex-governador João Gomes Que está aqui prestigiando É uma noite de alegria E vocês aí de casa Aproveita agora A gente entende Que tudo isso É resultado de um trabalho De base O campeonato BetBip Portal Esse ano Fechou essa super parceria Com a BetBip A gente teve aí Um campeonato mais quente E as duas senhas Vamos aproveitar para falar Sobre as duas senhas Trouxe isso E a gente teve nomes Diferenciados aqui Na categoria profissional Como o Gordo MF O Júlio Brandão Que vem aí Desfilar nas máquinas Da categoria profissional O que você está achando Com certeza É um caso Você vê diferenciado O Gordo MF É um vaqueiro profissional Que é destacado Em todo o Brasil E que já vem Correndo da categoria profissional Há muito tempo E vem o Júnior Júnior Brandão Que saiu do Amador E veio para o profissional Então mostra que o espaço É dado Para todos aqueles vaqueiros Que saíram do Amador Que tem a chance De disputar Um próximo X1 Na próxima etapa Do Beto e Vito Portal Então O espaço foi aberto A igualidade de condições Deu para todos os animais E para todos os vaqueiros Que subiram da classe Amador Para o profissional Eu não tenho dúvida Que vai ter muita surpresa ainda Durante as vaquejadas Do Beto e Vito Portal Então o card aspirante O Sereno O Black Inho O Dom Alamites É Edivanzinho Vezes Edivaldo Como é que você vê Essa dupla aí O que você está achando Edivanzinho Vem da categoria de base A categoria iniciante É um cara que já ganhou Muito no Porto O que você vê aí Para a gente ajudar Essa turma a escolher Quem sabe O grande campeão Do segundo card Da categoria aspirante O segundo card É interessante É como você falou O Edivanzinho Quando mirim Quando jovem Ele vinha ganhando tudo Foi campeão Portal Foi campeão PPB Foi campeão Da BQM Então quer dizer Ele coleciona Ele coleciona Ele coleciona De campeonatos E o Edivanzinho Alagoano É da nossa terra Do nosso estado Alagoas É um menino aí Que tem muita Pedidão para derrubar O boi Sabe derrubar O boi Com certeza Vai ser um dos Lões vaqueres do Brasil Que tem capacidade Para isso Que tem apenas 16 anos de idade Já subiu de categoria E com certeza Vai fazer um grande Carte aí Com o nosso amigo Edivaldo 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 Também tem uma certa Experiência E tem uma certa Experiência E eu acredito Que também será Um card muito disputado Bom Na categoria amador A gente tem aí Simplesmente O Escobar Fit Que vai ser montado Pelo Esdra E o João Farias Montando o Diego Cheio de bar O João Farias Que foi campeão Na última etapa Ele saiu da categoria Aspirante Pulou para a categoria amador E lidera Desde a segunda etapa A categoria amador Como é que você vê aí Para a gente ajudar Essa turma Na categoria amador Você vê como é Que está se tornando A vaquejada Os cards E o portal O vaqueiro Que vai correr agora Nessa categoria amador Era aspirante Era aspirante O vaqueiro Que ganhou o prêmio Lá no Bem Mais Era amador Foi para profissional E não pôde participar Mas veio um outro vaqueiro Amador E vai participar No Escobar Então esse vaqueiro Nunca montou no cavalo É a primeira vez Que se está montando no cavalo Então ele pode até Ter uma certa dificuldade Mas apesar de tudo O cavalo é espetacular O cavalo da Doutora Cláudia Dox Toberich Com o Gordo MF E a gente também tem O Pride Coraveja aí Com o Juno Brandão O que você está achando aí São dois animais Que dispensam de comentário O Juno Brandão No Pride Ele que Através de várias rodadas Na última etapa Foi difícil A gente teve que encerrar lá O bem-estar animal Encerrou E ele ganhou aí Por ser uma senha mais baixa Disputando aí Com o Dox Toberich E tem uma história grande Também na vaquejada E aí Ele que vem aí Se destacando O que você está achando Do card da categoria profissional O card da categoria profissional É um card realmente Que nós Eu mesmo Que são dois vaqueiros Importantes Do ranking nacional Portal E dois cavalos Muito bons Então eu acho Que quem vai ganhar Aquele no pequeno detalhe Ou aquele que tiver Mais sorte Né Que tiver mais preparado E vai ser decidido Com certeza aí Num detalhezinho pequeno Um boi queimado Uma coisa nesse sentido Que vai decidir Esse card Então é isso Para encerrar Tem o último card Um card especial Peixe da lama Pedro Zanini Aí O Pedro pulou Para a categoria profissional O peixe da lama Estava ali Meu lá Meu cá Agora faz parte Da categoria profissional Vem se destacando No seu animal Aí né E aí A gente fica Numa dúvida Mas para a gente Como você poderia Dar um pitaco É outro grande card É peixe da lama E Pedro Zanini Peixe da lama Ele ainda não correu O XU Mas ele presteu o cavalo Já né Para dois XU E o cavalo dele Ganhou os dois XU Aí tem essa questão aí Do cavalo Ser bom Além de ser bom Ter sorte Então tem que unir os dois Às vezes você tem um cavalo bom Mas o cavalo não tem sorte E o cavalo do peixe da lama Já vem mostrando Que tem sorte em XU E o Pedro Zanini E o Pedro Zanini Também é um grande vaqueiro É um cara que se revelou Se revelou Está estreando como profissional Está muito preparado Eu estive conversando com ele Agora há pouco Ele está preparado Está querendo E eu acredito também Que vai ser de cima Não é um cara que a gente pode dizer Que tem que fazer Eu acho que tem que fazer Só as apostas E aquele que tiver mais sorte Na sua aposta Vai ganhar Mas os dois cards Que nós falamos por outro São muito bem disputados E vai ganhar Aquele muito detalhe De uma corrida do boi Se um boi queimar Ou não dar ponto Mas eu acredito Que todos vão Botar muito boi na faixa Olha, depois dessa aula A gente vai apostar Para vencer Não está fácil Mas se você é em casa Já prestou atenção Nessa explicação Já deu um pulo inicial Corre Faz a sua pule Clica no link Que está na tela Vai direto No site da BetVip Que aumentou As votações Para que a gente possa Ser VIP de verdade BetVip A Bet dos Vips A Bet do Campeonato Brasileiro A gente volta daqui a pouco Eu quero voltar Para você Aqui que está em casa Daqui a pouquinho A gente vai Trazer para os investidores E é isso Daqui a pouco eu volto Valeu Eu vou, e agora eu vou, ao fim Tudo começou, num caso de amor Teve muita conversa, destino do céu, nunca parou Mas eu estou aqui, te pedindo pra gritar Quando eu senti, não me perdoe, eu te peço pra me perdoar Sempre que eu venho, eu sei que você me ama Volta bem, tô ouvindo, quando o coração não pode me chamar E se você quiser, volte com o ar, eu vou Eu estou de um ar, eu vou, e agora eu vou E prometo, e prometo, e nunca vou te deixar E verei, até a morte nos separar E prometo, eu te prometo, e nunca vou te deixar E verei, até a morte nos separar E prometo, e prometo, e nunca vou te deixar E verei, até a morte nos separar E prometo, e prometo, e prometo, e nunca vou te deixar E verei, até a morte nos separar Te chamei pra fim, pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Vou te pegar no modo rádio Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Nós, brisa sem fazer alarde Vem pra Bete Viva, só tem menino selvagem Que pega forte e sem massagem Pode que elas gostem quando não tem piedade Então vem, vem Hoje eu tô com uma tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleca chuto X1 ao vivo, nós é bruto Pode, 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 coloca, coloca tudo Balançou, balançou O Aras WS lança a premiação pronto Preparado e querendo Um incentivo e valorização para aqueles que acreditam nessa genética de valor Serão mais de 10 milhões em prêmios para os filhos dos garanhões Dom Príncipe Bar e a Strict of Fring Na vaquejada e no Três Tambores Um carro zero para o filho dos garanhões mais pontuados a cada seis meses Além de motos e prêmios em dinheiro Nas provas oficiais da ABQM E no campeonato Bete Vip Portal Você está pronto, preparado e querendo Então bota o seu produto na pista E venha faturar essa super premiação Para você que está acompanhando o nosso X1 ao vivo Daqui a pouquinho nós vamos estar sorteando 10 bancas de R$ 500 É só você apontar o seu celular porque o QR Code está aqui do lado E você vai vir fazer parte do grupo dos VIPs Nesse grupo, gente, a gente está sempre sorteando banca para você A gente está sorteando o iPhone Nós estamos sorteando, gente, boné, camisa Está esperando o quê? Aponta seu celular porque o QR Code está na tela E vem fazer parte do grupo dos VIPs, meu amigo Sabe por quê? Um oferecimento! Fete Vito! Por que ser VIP? Então se liga em alguns dos motivos, tá? Plataforma inovadora e variedade esportiva Cotações altíssimas Saque rápido Atendimento humanizado Suporte 24 horas por dia Zero burocracia Credibilidade E transparência Está esperando o quê? Vem ser BetVip Você também 20 anos de experiência Valida a competência O maior campeonato de vaquejada do Brasil Agora está em top 1 milhão na grande final Motos Carros Caminhonete 20 etapas Os melhores parques do Brasil Os mais destacados vaqueiros do país Excelentes cavalos Boiada top Fama Emoção Adrenalina Valorização Cultura Esporte Lazer Evolução Regras inovadoras Organização Boas parcerias Reconhecimento Satisfação plena Isso é Grupo Portal Vaquejada Isso é Campeonato BetVip Portal O Brasileirão da Vaquejada O sucesso está no ar Foi lançado o canal de transmissão de vaquejada que você sempre sonhou Canal Vaquejada ao Vivo Para acessar é muito fácil Acesse a plataforma do Youtube através do seu celular, TV ou computador e pesquise da seguinte forma Digite arroba canalvaquejada ao vivo Ao acessar o canal já se inscreve para não perder nenhuma notificação Aqui você vai assistir todas as etapas do campeonato BetVip Portal e as disputas do X1 ao vivo com a qualidade que você merece Atenção Não esqueça de quando for pesquisar no Youtube Colocar o arroba antes Arroba canalvaquejada ao vivo Acesse já, se inscreva, curta e compartilhe muito Canal Vaquejada ao Vivo Aqui a gente se vê melhor Por que ser VIP? Então se liga em alguns dos motivos, tá? Plataforma inovadora e variedade esportiva Cotações altíssimas Saque rápido Atendimento humanizado Suporte 24 horas por dia Bônus entre amigos Zero burocracia Credibilidade E transparência Tá esperando o que? Vem ser BetVip Você também E aí garotinhos Você que está assistindo a nossa transmissão aí Não perca a chance de elevar a sua experiência Pegue seu celular Aponte a câmera para o QR Code que está na tela E venha ser VIP na BetVip Garotinhos Vamos embora, hein? Te chamei pra fim pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Vou te pegar no madurade Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Dois brisas sem fazer alarde Vem pra BetVip Só tem menino selvagem Que pega forte sem massagem Pode que elas gostem quando não tem piedade Então vem, vem! Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto X1 ao vivo, nós é bruto Vote, vote, vote Coloca, coloca tudo Balançou, balançou O Aras WS lança a premiação pronto Preparado e querendo Um incentivo e valorização para aqueles que acreditam nessa genética de valor Serão mais de 10 milhões em prêmios para os filhos dos garanhões Dom Príncipe Bar e a Strict of Fling Na vaquejada e no Três Tambores Um carro zero para o filho dos garanhões mais pontuados a cada seis meses Além de motos e prêmios em dinheiro Nas provas oficiais da ABQM E no campeonato BetVip Portal Você está pronto, preparado e querendo? Então bota o seu produto na pista E venha faturar Essa super premiação Para você que está acompanhando o nosso X1 ao vivo Daqui a pouquinho nós vamos estar sorteando 10 bancas de 500 reais É só você apontar o seu celular porque o QR Code está aqui do lado E você vai vir fazer parte do grupo dos VIPs Nesse grupo gente, a gente está sempre sorteando banca para você A gente está sorteando o iPhone Nós estamos sorteando, gente, boné, camisa Está esperando o que? Aponta seu celular porque o QR Code está na tela E vem fazer parte do grupo dos VIPs, meu amigo Sabe por quê? Um oferecimento! BetVito! Por que ser VIP? Então se ligue em alguns dos motivos, tá? Plataforma inovadora e variedade esportiva Cotações altíssimas Saque rápido, atendimento humanizado Suporte 24 horas por dia Zero burocracia, credibilidade e transparência Está esperando o que? Vem ser BetVito e você também 20 anos de experiência Valida competência O maior campeonato de vaquejada do Brasil Agora está em top 1 milhão na grande final Os melhores parques do Brasil Os mais destacados vaqueiros do país Excelentes cavalos Boiada top Fama Emoção Adrenalina Valorização Cultura Esporte Lazer Evolução Regras inovadoras Regras inovadoras Organização Boas parcerias Reconhecimento Satisfação plena Isso é Grupo Portal Vaquejada Isso é Campeonato BetVip Portal O brasileirão da vaquejada O sucesso está no ar Foi lançado o canal de transmissão de vaquejada Que você sempre sonhou Canal Vaquejada ao Vivo Para acessar é muito fácil Acesse a plataforma do Youtube Através do seu celular TV ou computador E pesquise da seguinte forma Digite Arroba Canal Vaquejada ao Vivo Ao acessar o canal Já se inscreve Para não perder nenhuma notificação Aqui Você vai assistir Todas as etapas Do campeonato BetVip Portal E as disputas Do X1 ao Vivo Com a qualidade que você merece Atenção Não esqueça De quando for pesquisar no Youtube Colocar o arroba antes Arroba Canal Vaquejada ao Vivo Acesse já Se inscreva Curta E compartilhe muito Canal Vaquejada ao Vivo Aqui a gente se vê melhor Por que ser VIP? Então se liga em alguns dos motivos Plataforma inovadora E variedade esportiva Cotações altíssimas Saque rápido Atendimento humanizado Suporte 24 horas por dia Bônus entre amigos Zero burocracia Credibilidade E transparência Tá esperando o que? Vem ser BetVip Você também E aí garotinhos Você que está assistindo A nossa transmissão aí Não perca a chance De elevar a sua experiência Pegue seu celular Aponte a câmera Para o QR Code Que está na tela E venha ser VIP Na BetVip Garotinhos Vamos embora Te chamei pra fim Pra minha base O bagulho O bagulho Vai ser de verdade Vou te pegar Numa durade Vou botar Vou botar Vou botar Com vontade Dóis brisa Sem fazer alarde Vem pra BetVip Só tem menino selvagem Que pega forte Sem massagem Pode que elas gostam Quando não tem piedade Então vem Vem Hoje eu tô com a tropa Do bruxo Sobe balançada Que só tem moleque astuto X1 ao vivo Nós é bruto Pode, pode, pode Coloca, coloca tudo Balançou Balançou O Aras WS Lança a premiação pronto Preparado E querendo Um incentivo E valorização Para aqueles Que acreditam Nessa genética De valor Serão mais de 10 milhões Em prêmios Para os filhos Dos garanhões Dom Príncipe Bar E a Strict of Fring Na vaquejada E no Três Tambores Um carro zero Para o filho dos garanhões Mais pontuados A cada seis meses Além de motos E prêmios em dinheiro Nas provas oficiais Da ABQM E no campeonato BetVip Portal Você está pronto Preparado E querendo Então bota o seu produto Na pista E venha faturar Essa super premiação Por que ser VIP? Então se liga em alguns dos motivos Plataforma inovadora Plataforma inovadora E variedade esportiva Cotações altíssimas Saque rápido Atendimento humanizado Suporte 24 horas por dia Zero burocracia Credibilidade E transparência Está esperando o que? Vem ser BetVip Você também 20 anos de experiência Valida a competência O maior campeonato de vaquejada do Brasil Agora está E-Block 1 milhão Na grande final Motos Carros Caminhonete 20 etapas Olha, pra você que está em casa Que transmissão é essa? Estamos ao vivo Diretamente aqui O sucesso está no ar Foi lançado o canal de transmissão de vaquejada Que você sempre sonhou Canal vaquejada ao vivo Para acessar É muito fácil Acesse a plataforma do Youtube Através do seu celular TV ou computador E pesquise da seguinte forma Digite Arroba Canal vaquejada ao vivo Ao acessar o canal Já se inscreve Para não perder nenhuma notificação Aqui Você vai assistir Todas as etapas Ombra a ombro Que está com o seu estande Lá no final da peste Ombra a ombra Marca que veste o Messias locutor Galera da ombra a ombro Então se liga em alguns dos motivos Plataforma inovadora E variedade esportiva Cotações altíssimas Saque rápido Atendimento humanizado Suporte 24 horas por dia Bônus entre amigos Zero burocracia Credibilidade E transparência Tá esperando o que? Vem ser BetVip Você também E aí garotinhos Você que está assistindo A nossa transmissão aí Não perca a chance De elevar a sua experiência Pegue seu celular Aponte a câmera Para o QR Code Que está na tela E venha ser VIP Na BetVip Garotinhos Vamos embora Te chamei pra fim Pra minha base O bagulho O bagulho Vai ser de verdade Vou te pegar Numa durade Vou botar Vou botar Vou botar Com vontade Dá Esprisa Sem fazer alarde Vem pra BetVip O Aras WS Lança a premiação pronto Preparado E querendo Um incentivo E valorização Para aqueles Que acreditam Nessa genética De valor Serão mais de 10 milhões Em prêmios Para os filhos Dos garanhões Dom Príncipe Bar E a Strict of Fring Na vaquejada E no Três Tambores Um carro zero Para o filho Dos garanhões Mais pontuados A cada seis meses Além de Motos e prêmios Em dinheiro Nas provas oficiais Da BQM E no campeonato BetVip Portal Você está pronto Preparado E querendo Então bota o seu produto Na pista E venha faturar Essa super premiação Por que ser VIP? Então se liga Em alguns dos motivos Tá? Plataforma inovadora E variedade esportiva Cotações altíssimas Saque rápido Atendimento humanizado Suporte 24 horas por dia Zero burocracia Credibilidade E transparência Tá esperando o que? Vem ser BetVip Você também 20 anos de experiência Valida a competência O maior campeonato de vaquejada do Brasil Agora está Evoque 1 milhão Na grande final Motos Carros Caminhonete 20 etapas Os melhores parques do Brasil Os mais destacados vaqueiros do país Excelentes cavalos Boiada top Fama Emoção Adrenalina Valorização Cultura Esporte Lazer Evolução Regras inovadoras Organização Boas parcerias Reconhecimento Satisfação plena Isso é Grupo Portal Vaquejada Isso é Campeonato BetVip Portal O brasileirão da vaquejada O sucesso está no ar Foi lançado o canal de transmissão de vaquejada Que você sempre sonhou Canal vaquejada ao vivo Para acessar é muito fácil Acesse a plataforma do Youtube Através do seu celular TV ou computador E pesquise da seguinte forma Digite Arroba Canal Vaquejada ao vivo Ao acessar o canal Já se inscreve Para não perder Nenhuma notificação Aqui Você vai assistir Todas as etapas Do campeonato BetVip Portal E as disputas do X1 ao vivo Com a qualidade que você merece Atenção Não esqueça De quando for pesquisar no Youtube Colocar o arroba antes Arroba Canal Vaquejada ao vivo Acesse já Se inscreva Curta E compartilhe muito Canal Vaquejada ao vivo Aqui A gente se vê melhor Por que ser VIP? Então se liga em alguns dos motivos Plataforma inovadora E variedade esportiva Cotações altíssimas Saque rápido Atendimento humanizado Suporte 24 horas por dia Bônus entre amigos Zero burocracia Credibilidade E transparência Tá esperando o que? Vem ser BetVip Você também E aí garotinhos Você que está assistindo A nossa transmissão aí Não perca a chance De elevar a sua experiência Pegue seu celular Aponte a câmera Para o QR Code Que está na tela E venha ser VIP Na BetVip Garotinhos Vamos embora Te chamei pra fim Pra minha base O bagulho O bagulho Vai ser de verdade Vou te pegar Numa durade Vou botar Vou botar Vou botar Com vontade Ha! Não esprisa Sem fazer alarde Vem pra BetVip Só tem menino selvagem Que pega forte Sem massagem Pode que elas gostem Quando não tem piedade Também Vem Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada Que só tem moleca astuto X1 ao vivo Nós é bruto Vote, vote, vote Coloca, coloca tudo Balançou Balançou O Aras WS lança a premiação pronto Preparado e querendo Um incentivo e valorização para aqueles que acreditam nessa genética de valor Serão mais de 10 milhões em prêmios para os filhos dos garanhões Dom Príncipe Bar e a Strict of Fring Na vaquejada e no Três Tambores Um carro zero para o filho dos garanhões mais pontuados a cada seis meses Além de motos e prêmios em dinheiro Nas provas oficiais da ABQM E no campeonato BetVip Portal Você está pronto Preparado E querendo Então bota o seu produto na pista E venha faturar Essa super premiação Por que ser VIP? Então se liga em alguns dos motivos, tá? Plataforma inovadora e variedade esportiva Cotações altíssimas Saque rápido Atendimento humanizado Suporte 24 horas por dia Zero burocracia Credibilidade E transparência Tá esperando o que? Vem ser BetVip Você também 20 anos de experiência Valida a competência O maior campeonato de vaquejada do Brasil Agora está Evoque Um milhão Na grande final Motos Carros Caminhonete Caminhonete 20 etapas Os melhores parques do Brasil Os mais destacados vaqueiros do país Excelentes cavalos Boiada top Boiada top Fama Emoção Adrenalina Valorização Cultura Esporte Plazer Evolução Regras inovadoras Organização Boas parcerias Reconhecimento Satisfação 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 plena Isso é Grupo Portal O brasileirão da vaquejada O brasileirão da vaquejada O sucesso está no ar Foi lançado o canal de transmissão de vaquejada Prazer uma de maldeixeira pra cá Pro esquenta do Lala Boa noite Boa noite minha galera Boa noite Apolo Don't Steel Apolo, Apolo, Apolo Chama lá meu cavalo Tá no ar? Boa noite Boa noite pra você A gente volta ao vivo aqui do Esquentador Quero chamar ali minha produção Por favor Pra trazer pra gente aqui Ao vivo Vamos trazer o Broconior Com a Pelegrina Pra gente conversar com eles Esse card muito especial São os filhos da primeira geração Do grande garanhão O garanhão campeão O Apolo Don't Steel Aqui no Parque Palmeiras Que na cela de Hermes do Vicente Trouxe muita alegria pra gente Opa Tá aqui um conserto hein A Pelegrina Apolo RHB É um animal Um dos animais que vão participar nesse card E é só alegria A primeira geração Tá em idade de derby ainda Broconior Isso abre pra você aí Uma responsabilidade enorme Nesse card Que você vai disputar Junto com o Blindado Aí com o Igor Alves Pra essa turma que tá em casa O que é que você pode falar Dessa primeira experiência Agora nesse card Boa noite Inato Boa noite a todos Que estão nos acompanhando É Quero dizer primeiramente a Deus Por estar aqui nesse momento Por ter a oportunidade E dizer a galera Que tamo pronto Que tamo preparado Que faça a sua Sua fé E vamos entrar duros Vamos dar nosso melhor E tá tudo na mão de Deus Tudo como Deus quer Tamo preparado Animal jovem Filho da primeira geração Do campeão Apolo Don't Steel Que é um garanho Que ainda compete Isso pra gente Isso pra gente é um feito Histórico Né Brocoio Ó Ó Vamos falar de responsabilidade Montar um animal novo Não é fácil Pra quem tá em casa Que não escolheu ainda Não fez a sua aposta O que pode É Fazer com que as pessoas Decidam apostar Na Pelegrina Na Pelegrina Junto com você É Aqui É uma potra nofa E o garanho do Apolo Steel Com potencial muito bom Muito grande Que eu confio E creio E pode apostar Pode apostar Que eu vou confiante Tá isso Boa sorte pra você Que eu quero trazer agora Pra vocês aqui Tá ouvindo ainda? Vamos pra pista? Valeu Vamos pra pista Eu tô preparado Eu tô querendo Bordado Cajueiro A terra do Legutengo Hoje Vai se transformar Na capital do X1 E na vaquejada brasileira Arrocha Eu cheguei Detona Levanta a sombra Nós Aniversário Galera Bordado Que vai começar Cinco carros Desemocionantes O da casa Vai começar O Igor O Brocoio Já estão prontos Voltarem seus animais Pra gente arrojar Depois Categoria Cavalo Aspirante Depois Cavalo Amador Cavalo Profissional E termina Com o caso De convidado Do Peixão Do Peixe Da Lamb Do Pedro Zanini A galera Do Pará Tá preparada E você Acompanha tudo Através Do X1 Malvivo Através Da TV Dantas E também Aposta Na plataforma Física Digital Que mais Paga Nos esportes Em todo mundo Que é a Betvip Meu amor Vamos andar Com essa boiada Que vai começar Ó Atenção Tô recebendo Aqui comigo O responsável Pela chancela Da ABVAC Também Grande promotor De evento Doutor Walter Trigueiro Júnior Meu amigo Doutor Papel Tá aqui Comigo E antes Que a gente Comece Todas as Eventualidades Se exeram O X1 Também é Chancelado A ABVAC A gente fala Sobre o Regulamento O regulamento Da ABVAC Hoje O regulamento Aqui do X1 Malvivo Quer dizer Essa câmara Pra mim Essa ou essa Não faz Aquela lá São Três bois Pra cada Vaqueiro Três bois Sendo que Os primeiros Três Um corre Outro corre O segundo Terceiro É assim Se o primeiro Competidor Pegar retorno No primeiro boi Ele só vai Ele Na nossa vaquejada Ele pega retorno E corre no final Da rodada dos bois Aqui no X1 Não Ele pega Correndo o primeiro boi E pegando retorno Ele vai voltar Passar na inspeção Voltar imediatamente Pra correr O seu boi De retorno Portanto O retorno Não fica no final Da rodada Ele corre o boi De retorno Nisso pegando Uma vez Dois Nisso temos também O pessoal de bem-estar Que está com a gente Aqui averiguando A situação de cada cavalo Após o retorno De cada cavalo Após cada carreira E também Nós temos o tempo O tempo O primeiro São três bois O primeiro boi São três minutos É papel São três minutos Que cada vaqueiro tem Após a dupla Após cada Os dois vaqueiros Correrem O primeiro boi Eles tem Três minutos O segundo boi Quando cada um deles correr Eles tem Quatro minutos E assim o terceiro boi Se for necessidade Se não houver o campeão E vir para o mata-mata E após esses três bois Tendo o empate A gente vem para o mata-mata Aí pode ser Entre quatro Ou cinco minutos A depender Do bem-estar Aqui está Aqui com a gente Portanto Nesse momento Eu quero desejar Muito boa sorte Dizer que o parque está lotado O parque palmeirinho Acessoriano Está aqui lotado Cheio de seres humanos Amante do esporte aquesto Vou chamar o pessoal Da assessoria Da minha galera Da Betv Que está por aqui Para apresentar ao Brasil Isso aqui O cinturão Mais cobiçado Do Brasil É esse aqui O cinturão Do X1 ao vivo O cinturão Que leva você Ao exceso Da carreira De qualquer um Que leva você Ao reconhecimento nacional Sabe quem tem Esse cinturão aqui É apenas Os campeões mundiais Apenas os ícones Do nosso esporte Seja do UFC E seja do Vale Tudo E seja De qualquer modalidade Só tem isso aqui O grande campeão Então se você Ganhar O X1 Se você levar Para casa Você será O campeão Nacional Irá representar O nosso esporte Em outro X1 Lembrando também O campeão Daqui Coloca o seu X1 O seu cinturão Em jogo No próximo X1 Quem será O campeão Do cinturão Mais cobiçado Do Brasil O título De campeão Do X1 ao vivo No campeonato Metvip Portal Temporada De 2024 Cajueiro Parque Palmeiras Soriano Grupo Jairo Melo Terra do Lengo Tengo Repara que vai começar Alô meu Brasil Amado Alô Cajueiro Lá da Lagoas Prepara Bordário Vai começar Bordário Meu amigo Bordário O primeiro Carte que a gente Vai apresentar Aqui na noite De hoje O primeiro É um card Aqui de dois animais Que é filho Do Garanhão Aqui do Parque Palmeiras Soriano Dois filhos Do apóstolo Estil Máxima Fêmea Estão aqui Um será montado Pelo Igor E o outro Será montado Pelo branco Conhojônio Portanto São dois animais Eu vou convidar eles Aqui E aqui vou apresentar Os cavalos E apresentar Os vaqueiros Que vão vir No primeiro card Quando chegar aqui Cada um deles Iram escolher Cara ou coroa Iremos jogar a moeda E daí iremos Convocar o primeiro Card na noite O primeiro desafio Então Bordário E da cidade de Cajueiro Aqui no estado Das Alagoas Os dois filhos Do Garanhão Apolo do Estil Cavalo top 5 Do campeonato Do portal Do portal Vaquejado O Garanhão Que amanhã Vai ter As suas vendas De cobertura Pode vir pra cá O Igor Pode vir pra cá O Broconhó Vem pra cá Os dois grandes Vaqueiros Blindado Estil Vem aí Peregrino Apolo Vem aí também Filhos do Apolo do Estil Detona Bordário Deixa lá em cima Deixa lá em cima Que vai começar Cada um de um lado Alô Broconhó O lado esquerdo O outro do lado direito Um do lado E o outro do outro Mais aberto Mais aberto Um do lado O outro do outro Mais aberto Quem será o campeão Aqui eles estão em casa Vocês estamos aqui torcendo Tenham certeza Quem não apostou ainda Está aberto ainda A porta na BetVip Vai lá Faz seu cadastro Lança a sua sorte A porta no seu Baqueiro favorito A porta no seu Cavalo favorito Esses caras aqui Minha galera do X1 Estão pra fazer história Hoje será marcada Será o dia mais importante Na carreira desses caras Vai começar o X1 O arquipomberi Soriano Cajueiro Do meu lado esquerdo O cavalo blindado Estil Do meu lado direito A Pelegrina Apolo Voltada pelo Broconhó O Igor E o Broconhó Vão travar o duelo agora Em busca do título De campeão Não tem que ver Direito É isso Tem que ver O filters Música Amém. 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 O pessoal que está aqui em cima do muro aqui, lá da esquerda aqui, por gentileza, irmão. Desce aí todo mundo, por favor. E avisando também que o Parque Palmeiras Soriano não se responsabiliza por nenhum dano que vem acontecer, nem com vocês que estão no muro que a gente está pedindo para sair, e nem tampouco com alguma coisa com terceiros que aconteça aqui nas imediações do parque. Beleza? Salve-se quem puder e vamos embora! Vai começar o Brocóio Júnior, Pelegrina Polo. Jefferson Brocóio Júnior, filho do Zé Brocóio, até na pista agora. Começou, começou, começou o X1 ao vivo de Cajueiro. Alô, galera da Betvip. Alô, campeonato Betvip Portal. O Brocóio Júnior na Cândula do Boi, ele vem montando a Pelegrina Polo. E aqui é Neto do Apolo do Estil, a sua volta na Cândula do Boi, ele é para fazer barulho! Valeu, Boi. Valeu, Boi! Aí, retornei igual o Alves, ele monta blindado este time, mais um filho do Apolo do Estil. A primeira dupla já desceu, isso vem valer! O Brocóio partiu na frente, a obrigatoriedade de fazer o Boi agora do Igor. O Igor vem na pista agora! Aí vem o blindado, o blindado este time, o blindado este time está na pista agora! Autorizou, autorizou, já nessa em trama da controla, vem tirar pra cá! É a sua volta na Cândula do Boi, levanta! Aqui bancada, está todo mundo torcendo! E agora, é para fazer barulho, segura! Valeu, Boi! Valeu, Boi! Libera o cronômetro agora de três minutos contando na tela, libera o cronômetro! Enquanto isso, meu Brasil amado, minha galera, duas, os dois vaqueiros se aproveitando na rodada bordada! Cada um fez seu dever de casa! 100% de aproveitamento no primeiro boi para os dois vaqueiros, nos animais, como a genética do Apolo do Estil! O cavalo do Broconhão e o animal também aqui do Igor! O cavalo e a égua fizeram o valendo a rodada! Detona só pra nós! Coloca o repertório mais atualizado do Brasil, velho, Boi! Eu estou preparado, Boi! Eu cheguei querendo, velho, Boi! A rocha do Zuzum Balan! Peço licença, meu nome é Dudu! O Bubu Balan, vou me apresentar... Tem algum Dudu aí? Peço licença, meu nome é Dudu! O Bubu Balan, vou me apresentar pra tu! Ô, Borda, segura pra mim, Borda, por favor! Ô, pessoal! O pessoal da manutenção do telão aqui, estou pedindo encarecidamente pra vocês que estão aqui, por bondade, descer, porque a visibilidade do pessoal que está na arquibancada e também do pessoal aqui do manejo, é esse telão aqui que está do lado esquerdo da pista, é próximo à comissão. Obrigado a vocês que desceram, quem desceu, obrigado, quem não desceu ainda, pergunta a quem escutou e desceu, que está tudo sob controle, e vamos arrochar! Cheguei! É! Estou recebendo aqui, em Borda, o diretor geral do evento, meu amigo Pobre Neto, o homem do Aporo do Estil, que acreditou nessa genética e trouxe pra correr as maquejeiras de todo o Brasil. lisonjear, feliz de receber os amigos dos vários lugares do Brasil, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, aqui na Zé de Agosto, Pernambuco, a Bahia, todo mundo comparecendo, todo mundo vindo pra cá, obrigado a cada um de vocês, etapa, campeonato, do BTV Portal! Esse card especial, os filhos do Aporo do Estil, primeira geração dando um show na pista, Ingo, cadê o Ingo? Vem pra cá, Ingo, que pressão foi essa, cara? Não deu pra falar com você ali na abertura do card, vem pra cá, esse jovem vaqueiro, cara, é uma responsabilidade grande, os animais ainda estão na idade de deve, mas já leva no seu sangue aí, o grande campeão Aporo do Estil. É, quero agradecer primeiramente a Deus, ao proprietário desse cavalo, o Romer, por dar a oportunidade de estar aqui, e... é um momento muito emocionante, né? De adrenalina, e só tenho que agradecer a Deus por tudo, e vamos lá, né? Vai levar esse cara? Vamos lá, ficar em Deus. Valeu, vamos voltar pra pista, valeu! E será o card da categoria aspirante, o card de cavalo da categoria aspirante, e prepara! Os dois animais, os dois animais da categoria aspirante, quem volta, ele monta a Pé, a Alegria na pola, vamos para o Bracolho, vamos para o Bracolho, quem volta, ele monta a Pé, a Alegria na pola, o RHB! Bora, Bracolho! Bora, Bracolho! Bora, Major! Zerou o tempo aqui do Bracolho Júnior, bora, Bracolho! Bora, bora! Já fica atento, Igor Alves pra ver depois, para ele dar vestido, prepara aí, Igor! Bracolho Júnior, ele vem a peixe, ele volta, ele monta a produção da Pelegrina, fez no Apolo do Estil, ele monta a Pelegrina, a Polo RHB, volta a Bracolho Júnior! O filho do Zé Bracolho, olha a terapista agora! Aí vem o Bracolho Júnior agora! Ele vem esperado pelo filho do Vicente Neto! Ele vem montando a produção do Apolo do Estil, na Pelegrina Verde, que é uma filha do Streak of Cash! Olha a pista agora! Cada boi que corre uma emoção maior! Quem será o grande campeão? Pra quem vai da sua torcida? E quem será? E vai levar pra casa, o cinturão mais cobiçado do Brasil! Campeão do X1 ao vivo da BetVip! Autorizou! Para a imensão Vicente! Bora, fica calmo oitinho! Bora! Autorizou, já desce e toma na controla! Imensão Vicente na calda do boi! Recebe o Igor! Essa foi o trecador do boi e controla! Ele vem montando a Pelegrina na Polo! É o Paco Alvini Soriano, segura! Zero! Retorna Igor Alves blindado, estil na pista, ele representa a cajura, vem o Igor! É o Gilson Moreno, vem o celular do Igor Alves, quem volta, ele monta a produção do Apolo do estil, ele monta a blindada estil! Vamos embora, Igor Alves! Olha lá, Igor, vai lá, Igor, vai lá, mais já, dupla aqui, vem a peixe, aqui, volta, ele monta a blindada estil! Bora, Igor, bora, Igor, bora, Igor, dupla, volta, ele monta a blindada estil, viu, Igor? Igor Alves, quem volta, ele monta a blindada estil, vem o Igor! Vamos embora, Igor! O Igor na pista agora! Ele tem a obrigação de fazer valer na quadrada! Igor na pista, deve ser a prefeita, vê aí, ele vem montando a blindada estil, ele vem montando a blindada, ele vem esterado pelo Gilson Moreira, autorizou 20 lá pra cá, recebe a cauda, a sua volta daqui, a todo mundo controla, a expectativa do público, terá que bancada, é pra fazer valer, segura, segura, segura! Zero. sem aproveitamento dos técnicos, com esse resultado, 30 segundos agora na tela lá, por favor! Vem pra cá, Brocóio Júnior, da Pelegrina Pola, RHB, bora, Brocóio Júnior! Quatro minutos agora! Quatro minutos pra Brocóio Júnior, Igor Alves, pra retornar, pra começar mais uma rodada! Atenção! Concluímos aqui o segundo boi, do primeiro card aqui do Parque Palmeiras Soriano, e os dois vaqueiros que se apresentaram agora no segundo boi, não tiveram o mesmo aproveitamento, o primeiro com Brocóio Júnior, e o segundo com o Igor, o Brocóio recorreu à alternativa, e enquanto está julgando o boi dele lá, que a competição está empatada, a gente vai aguardar o prazo de quatro minutos, para que ele possa vir e se apresentar no terceiro boi, informando que, se a competição correr os três bois, e continuar empatada, a gente vai para a sequência de mata-mata, um boi para cada um, um fez, o outro perdeu, teremos o campeão. Próximo card, os cavalos da categoria aspirante, campeões da etapa do Parque Bem Mais, e campeão da etapa do Parque Boi Nelore, do Nail Sassonção, já podem vir para cá para o retorno, que será imediato, terminando, chamando o campeão, o próximo card vai começar. Prepara, que eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou querendo, anima esse povo, libera esse som, que eu estou querendo, velho, esse é o DJ F, campeão brasileiro, esse é o que faz com a mão, que você não faz com os pés. bordar, campeonato do Betvip Portal, temporada 2024, informa, atenção, próxima etapa do campeonato do Betvip Portal, será, na Arena, Jampa, em João Pessoa, na capital da Paraíba, de 6 a 10, do mês de março. Estou recebendo aqui, doutor Faltero Papel, o responsável pela grande eventualidade que irá acontecer, convidando, a cada um de vocês do Brasil, para vir, correr uma super boiada, para vir, conhecer uma estrutura diferenciada, que o parque está sendo totalmente modificado, para receber, o vaqueiros, atletas, chefe de equipes, mulher bonita, e chocobana de forró, o Brasil vai se encontrar, em João Pessoa, na capital da Paraíba, abordado de 6 a 10, do mês de março, X1 ao vivo, na quinta-feira, vamos embora. Vamos embora, Braqueiro Júnior, restando dois minutos, para o Braqueiro Júnior, ver se a pressão, ele volta a Pelegrina, Apolo. Vamos embora, Braqueiro Júnior, tem que estar dentro da pista, assim que quiser, o conômetro, o Braqueiro Júnior, que volta, ele volta a Pelegrina, Apolo. E o Alves Blenda, vestiu, prepara, vem logo depois o Igor. Atenção, é o pessoal de Eduardo Vieira, tem um boi do lado de cá, aqui Eduardo, próximo ao ônibus da TV Dantes, tem um boi aqui, Eduardo, que eu acho que esse boi, quer ver o boi dele na TV, que está aqui, de frente do ônibus. Está um de frente do ônibus, e uns três lá, dentro do parque já, lá nos caminhões. Vamos embora, Braqueiro Júnior, que volta, ele volta a Pelegrina, Apolo, é a Gabi, é a representação do grupo, Aliança de Maquejada, viadão pela da Vinçosa, só lá vem o Emerson Vicente, ele vem montando a produção, da Pelegrina fez, no Apolo Donchinho, ele volta a Pelegrina, Apolo, RHB, vem o Braqueiro Júnior, aí vem o filho do Mercury, vem o Braqueiro Júnior, 54 segundos, para o Braqueiro Júnior, vem se apresentar, a Pelegrina, Apolo, vamos embora Braqueiro, tem que estar dentro da pista, assim que será o cronômetro, o Braqueiro Júnior. Pessoal que está com as pernas, para dentro da pista, por favor, tirar as pernas de dentro da pista, por boa vontade, aqui do lado esquerdo, aqui da pista, pessoal que está com as pernas aí de dentro, para quem atirar, por favor. É o Braqueiro Júnior, ele vem a peca, para quem volta, ele bota a Pelegrina, Apolo, RHB, aí vem o filho do Mestre, Zé Braqueiro Júnior, Júnior Berg. Segura, segura para mim, Bordado, por favor, mais uma vez, esse rapaz que está com as pernas dentro da pista, esse pessoal que está aí, do lado esquerdo, estão colocando a perna, outilando, sentado, por bondade, eu vou pedir, encarecidamente, pela educação de cada um de vocês, para descer, eu sei que o parque está super lotado, eu sei que está difícil, do lugar de acesso, mas, eu preciso continuar aqui, a gente precisa continuar a competição, e eu preciso que vocês desçam daí, beleza? Aí volta a apresentação do Brocoio Júnior, Pelegrino Apolo. Brocoio, é o Brocoio Júnior, ele tem genética de vaqueiro na família. Bora aí, vai passar. Autorizou o Brocoio Júnior na pista agora. Bora, para cá o boi. É filho do campeão Zé Brocoio, o irmão do João Abimelo, está na pista agora. Autorizou a mão toda na Pelegrina, essa é a falta da canta do boi, o Emerson obsede vem com ele, alô com a joelha, para cá o Benissorião, não é para fazer palê. Valeu o boi. Valeu o boi. Segura o vaqueiro. Uma pegada diferente, Bordado. Botou no meio da faixa e disse que aqui quem manda sou eu, Bordado. Aí, igual ao esplendado, que o voto da representação de Cagueiro, segura aí, Isso é pagode de vaqueiro, isso é pagode de vaqueiro, do Bordado. Bordado, o ojo está empolgado, esse faz com a mão, que você não faz com os pés. Esse é rochado. A ojo é o Beno Borda. E golpes retornando, blindado e steel voltando. Tem a obrigação de fazer, falei agora, e se perder, já temos um campeão. Ele tem que, não pode errar, autorizou, o cavalo blindado e steel, ele vem de lá para cá, autorizou, autorizou, já deu sem trabalho, controla, e faz sua volta, na canta do boi. Aí vai ele, reprevetando as alagoas, reprevetando, o cavalo afora do steel, é para fazer baler segura. Valeu, boi. Valeu, boi. Com esse resultado, concluímos, a terceira bateria de bois, a terceira bateria de narrações, a terceira bateria de derrubar, de boi daqui, Vicente Neto. Atenção, carpinteiro de plantão, aqui no curro, aqui, urgente, urgente. Ó, tempo na tela, Júnior, para retornar, para o Acóio Júnior, Pelegrino, Apolo, e o Igor Alves, blindado e steel. Segura aí, a gente não vai chamar agora, vamos aguardar chegar o resultado, de boi, e de TV, que foi pedido pelo Bracolho. É assim, o segundo boi do Bracolho Júnior, foi, está sendo julgado e analisado pela comissão, uma alternativa. O primeiro boi, cada um colocou, o segundo boi, cada um perdeu disso, o boi foi para a TV do Bracolho, e o terceiro boi, cada um fez. Então, se o boi faltar valendo da alternativa, o Bracolho Júnior, sagra-se, o grande campeão, do primeiro X1, ao vivo aqui, em Cajueiro, Parque Palmeirinho Soriano, amontando Pelegrino, Apolo. Bem, eu, é, o Bracolho Júnior, foi para a alternativa, a alternativa rasgou, e o boi permanece zero, ok? Ok. Com esse resultado, competição empatada, cronômetro na tela, e de quatro minutos. Isso, cronômetro na tela de quatro minutos, e não voltar agora, para a sequência de mata-mata, quem perde agora, vai embora, não pode errar, é um boi para cada, um boi para cada um agora, recebendo também, recebendo também, abordado aqui, toda a família, meu amigo prefeito, do Theo e Gino, juntamento do Agropecuarista Arnaldo, a galera do Parque, e Aras Recones, que competição, que está essa noite hoje, olha, empatou, mas eu quero falar do próximo card, para você que está em casa ainda, está o QR Code na tela, se você não fez sua aposta, estou aqui ao lado, do cara que vai montar o Sereno Black, é o Ivanzinho, que já foi um grande campeão, o cara que tem história, na categoria jovem, mas nesse card, está montando essa máquina, da companhia dos arreios, que responsabilidade, Parque Avelóis, levou para você aí, colocou no seu colo, essa responsabilidade, de montar esse campeão, como é que você está, porque você tem muita experiência. Estou muito feliz, com a oportunidade, queria agradecer muito a Tarcísio, que me deu essa chance, de correr nesse animal, é uma felicidade muito grande, é uma emoção muito grande, estar num evento como esse, com essa arquibancada lotada, e vai dar o que falar, muito obrigado. Você está preparado não, porque você já é acostumado a ganhar, com muita pressão assim, ser campeão brasileiro, também não é fácil, essa máquina aí, promete hoje não, quem não fez a aposta ainda, o que é que pode esperar em casa, de você montando essa máquina. gostou da hora, pode apostar, que eu estou pronto. Valeu, boa sorte, o Sereno Black, que é uma máquina, da companhia, se você está em casa ainda, que não teve tempo, próximo card, você ainda pode apostar, tá bom? Dá o QR Code na tela, vem com a gente, aposta para avançar, bet VIP, a bet dos VIPs, eu volto para a pista, com o meu amigo, vamos lá, Júnior Berg, é com você meu irmão, volta para ele. Esse é o Moçal, viva através de o X1, vaquejado ao vivo, ao canal do YouTube. Ô, Boa tarde, estou recebendo aqui comigo, o diretor-geral do evento, o amigo Paulo Mourinho Neto, ele já muito feliz, com a realização do evento, mais um ano, com a permissão divina, e ele também recebe, grandes amigos aqui, portanto, trazendo a casa dele, grandes amigos aqui de Aragôs, como o eterno, governador Emmanuel Gomes de Barros, aqui presente no evento, a família do meu amigo Nelito, e toda a galera de União dos Palmares, juntamente a sua comitiva, sejam muito bem-vindos às dependências do Parque, Palmeiras Soriano. O deputado Remy Calheiros, também está por aqui, lá de Murici, está por aqui, grandes nomes, deputado Francisco Tenor, que realizou um grande evento, semana passada, em Champreta, grande amância do nosso esporte, que já estão por aqui. Meu amigo prefeito, meu amigo deputado André Silva, o velho Noia, está por aqui também, o Noia, o prefeito Leandro, o Theo Higino, o prefeito de Campo Grande, juntamente ao Arnaldo Higino, grande agropecuarista, que vão realizar a etapa no final de março. Todo mundo por aqui, amigos do Palmeiras Neto, de mais de 30 anos de criação, de mais de 30 anos de vaquejada, e do Cavalo Sandro Storm Big, e também do Cavalo Manchete, do Grupo Jairo Melo, que até no Paré batizou, de todas as amizades que guardam do Brasil, do Vaqueiro Unido, que nos deixou, de Clodoaldo, do Tanda, da família Parque Palmeiras Soriano, quem passamos aqui fez história. Chegou a hora de vir para o mata-mata. Chegou a hora, bordado, o bicho vai pegar agora. Brocóio Júnior, Pelegrino Apolo. É a hora que quem perder vai embora. Tudo passa na cabeça do vaqueiro agora. É a hora que ele analisa e diz que o seu concorrente tem condições de ganhar. É a hora que o Cavalo não pode perder. É a hora que a família em casa está torcendo e orando. É a hora que não pode pensar em errar. É a hora mais esperada da noite para eles dois. É agora. Autorizou O Brocóio Autorizou o Brocóio Júnior. Aí vem, aí vem. Ele caiu Júnior, vem lá. Autorizou o Brocóio. Ele desce e vai trabalhando, controla. É a sua volta na casa do boi. Ele vem esterado pelo Gilson. Ele vem esterado pelo MS Omicente. É a sua volta na casa do boi. Segura o Brocóio. É para fazer valeu! Valeu, boi. Valeu, boi! O Alves tem que fazer valer para retornar novamente, senão o Brocóio se consaga o campeão. Ele monta a blindada do Gil. Igor Alves retornando, representação de Cajueira. Ele monta a blindada do Gil. Rapaz, eu vou dizer a vocês. A vaquejada, ela se renova a cada carreira. Não é a cada final de semana, não é a cada carreira. Temos aqui o filho de um grande vaqueiro chamado Zé Brocóio, que hoje é mais uma geração da família dele, um grande campeão. Esterado pelo MS Vicente, que é da geração do Vicente Neto, outro grande vaqueiro. Isso é bom de verdade. A cada carreira se renova. Igor Alves. Aí vem o Igor Alves da pista agora. Autorizou. Ele vem montando a blindada do Steel. Vem lá. Ele não pode errar. O pessoal está de pé. Arquibancada, os vaqueiros estão de pé. A torcida é para ele. Ele não pode errar. Segura! Zero. Atenção. Com esse resultado, quatro bois foram corridos sobre a cada um. Agora, na rodada de mata-mata, cada um correu o seu boi. O cavalo blindado Steel foi montado pelo Brigo Alves. Não teve aproveitamento. E com esse resultado, manda. Pediu o boi, ok? Pediu. Com esse resultado, a gente vai aguardar. O boi que foi pedido para recorrer à comissão alternativa. O próximo card, já fique atento e pronto. Já está ali nos bastidores dando as entrevistas. E a gente vai chamá-lo para começar o próximo card. Vamos aguardar chegar o resultado que os juízes estão lá no ônibus da TV Dantas. Analisando, verificando qual será o resultado. O do boi e o do Igor Alves. Façam suas apostas. Façam seu cadastro na Bet dos Vips. O QR Code está na tela. Você vai lá também no meu Instagram. Tem todas as informações para você no meu Instagram. Tem tudo. Você clica no link lá e já vai direto no lugar de apostar. Faz seu cadastro. Dura 10 segundos. Quanto mais você apostar, mais chance você tem de ganhar. Não é só na vaquejada. Você pode apostar em qualquer modalidade esportiva. No futebol do nosso Brasil. Na Série A. No futebol da Série B. Você pode apostar em motocross, nos esportes radicais, em tudo que você apostar. Pode apostar na NBA. Não é só no Brasil, mas no mundo todo que você tem a oportunidade de apostar e levar uma bolada de dinheiro e ganhar o cash. E ganhar o cash. A BetVip paga na hora. E ganhou. Solicita o Pix, cai na hora da sua conta. É. A Bet dos Vips vem para o time e vem ser Bet e vem ser Vip com a gente. Campeonato BetVip é o maior campeonato do Brasil. X1 ao vivo, Cajueiro, Parque, Palmeiras, Soriano, Alagoas. Vamos andar com essa boiada. Fala pessoal, estamos ao vivo porque já tem campeão aqui, Brocoyol Júnior montando simplesmente a Pelegrina Apolo, uma filha da primeira geração do Apolo Don't Steel. Leva para casa, está aqui a galera comemorando. Oh, Brocoyol, chama o Brocoyol lá, por favor, vem para cá, vem para cá, Nelson, vem para cá. Oh pessoal, que alegria, hein? Brocoyol Júnior montando a Pelegrina Apolo RHB comemorando ali junto com o Igor, abraçando, porque o X1 também é isso, né gente? Essa parceria de vaqueiros, tudo isso conquistado com o avanço da nossa vaquejada. É um momento de alegria aí entre os competidores. É, Nelson, vem para cá, a gente está ao vivo, cara, que alegria, né? Ver um filho do Apolo Don't Steel, ver uma filha, que legal. É bom demais, né? Dois cavalos bons que vai continuar a vida do Apolo Don't Steel quando parar. É bom demais ter isso e hoje terá para um irmão meu, o Brocoyol Júnior, que nós criamos juntos, é uma família, Brocoyol e Vicente, é uma família junta, conjunta demais. Desde os nossos seis anos de idade que a gente vive junto, é bom demais ter um irmão e ganhar um X1 na minha casa. Na minha casa. Na casa do Apolo Don't Steel. vem para cá ele, vem para cá, que alegria, cara, ó, aquele início lá, a gente conversando sobre tudo isso e você hoje, né, levando para casa nesse título mais importante. A vaquejada avançou muito e você com a sua maestria, com a sua, né, responsabilidade também de montar um animal jovem e fazer ele campeão, né, cara? É, sem palavras, sem palavras para isso, a palavra hoje é gratidão. Agradecer primeiramente a Deus, a minha família, minha esposa, toda a minha família, minhas filhas, o Grupo Aliança de Vaquejada por todo o apoio, o Paco Palmeirinha e a equipe geral do Palmeirinha, M. Vicenta, toda a galera do Rostrapista e Colônia Lopudina, toda a galera do Grupo Aliança que está torcendo, Lula, a galera todinha, toda a galera da Alagoas que veio torcer e agradeço a todos que torceram por mim, deram um voto de confiança e apostaram em mim, confiaram em mim. Agradeço a todos e parabenizar aí pelo X1, parabenizar o Porta Vaquejada e toda a galera. Proconha, muita alegria aqui, o pessoal, todo mundo animado, você é um cara que tem aí a experiência de participar de grandes disputas como essa. Como é que ficou o seu coração a adrenalina a todo momento? A adrenalina é a mil, né? A adrenalina é o povo animado. Isso aí é um momento marcante na vida de qualquer vaqueiro que corre o X1, ter oportunidade de correr o X1. E é isso aí, a adrenalina pura e ter fé em Deus e disciplina que dá certo. Valeu, vamos voltar lá para a pista? E é isso, vamos voltar para a pista? Valeu, obrigado, parabéns, meu irmão. Tinha cortado já? Não, cortou como falasse. Um caminho de grandes disputas, de grandes bets, patrocinando a vaquejada que é um esporte genuinamente nordestino, é um esporte brasileiro e nós como proprietário de parque, como dono de áreas e principalmente uma alegria grande com 35 anos de vaquejada de um bet. Já revolucionamos vários cavalos campeões, manchete, namorado Javi, dentre outros. E agora vem o Apolo do Enchi para a nossa casa com apenas oito anos de idade completado em dezembro do ano passado, ganhador de derby, liderou o portal, o cavalo mais novo a liberar o portal durante quatro meses em 2023, revelou o vaqueiro Emerson Vicente, um alagoano de Palmeiras dos Índios como o quinto melhor vaqueiro do Brasil e hoje nós mostramos a genética já do Apolo do Estil. Dois filhos, os dois filhos mais velhos do Apolo do Estil, o Apolo do Estil tem 12 filhos registrados na BQM, no qual tem 100% de aproveitamento porque tem um cavalo de direita e uma égua de esquerda. E aqui se apresentou numa arenda topada de pessoas, numa pressão muito grande do X1 que os dois vaqueiros e os dois cavalos se superaram e mostraram que realmente o nosso garanhão tem genética. Que o nosso garanhão veio para conquistar o Brasil e ganhar muitos prêmios. E os seus filhos também. Eu quero agradecer os proprietários dos animais, ao Rômel, que, Rômel, competição, a gente sabe que é o momento, às vezes, pelo simples detalhe se perde, mas o blindado Estil correu muito bem, correu muito bem, meu irmão. Você está de parabéns pela grande máquina que você tem em casa. E agora há pouco, ontem, semana passada, você recebeu uma proposta e recusou de 200 mil reais à vista e uma égua que foi comprada por 85 mil reais e você nem viu e não quis, quis ficar com blindado Estil porque acredita nele e eu também acredito, não só por ser filho do apóstolo do Estil. Quero agradecer ao Gabriel também por ter cedido a égua dele, a Pelegrina, que correu muito bem, Gabriel. Você está de parabéns e o que tem hoje no meu telefone de pessoas interessadas na sua égua, você nem imagina, meu amigo. Eu acho que se eu fosse você, eu colocava ela amanhã no leilão, no segundo leilão Áries de Parque Palmeiras e Soriano porque ela é uma campeã, ela merece ser vendida por alta sombra amanhã no leilão Parque Palmeiras e Soriano e eu tenho certeza, meu amigo, que Deus vai lhe abençoar e você vai vender a égua sua pelo excelente valor. Mas, Juniberg, eu fico muito feliz em saber também que você está aqui com um conterrâneo nosso de Arapiraca, narrando com sabedoria e maestria o XO. Então, meu amigo, você pode ter certeza que você vai longe nessa nova modalidade. quero agradecer ao WS, lá de Safadão, que não pôde vir, até uma explicação a todo esse público aqui presente porque eu tenho problemas pessoais lá em São Paulo, mas já disse a mim que amanhã ou depois vai estar aqui no Parque Palmeiras e Soriano para prestigiar mais uma etapa Betv Portal. E eu só tenho assim, finalizando as minhas palavras, agradecer a todo o público aqui presente e dizer que Deus é tão bom com a gente em São Pedro, nos ajudou aí a não chover muito e que aqueles vaqueiros e amigos que ainda não vieram se fazer presente no Parque Palmeiras e Soriano que venham amanhã que ainda é sexta-feira, corre amanhã, corre sábado, a manhã daqui realmente faz a diferença. Então, todos os amigos estão convidados para se fazer presente aqui no Parque Aras Palmeiras e Soriano para correr boi amanhã ainda, correr boi no sábado e assistir e se fazer presente no segundo grande leilão do Parque Aras Palmeiras e Soriano genética Apódromo Estil. Vamos vender poucas coberturas do Apódromo Estil. São 30 coberturas que vai ser colocada à venda do nosso garanhão Apódromo Estil e aproveitando o ensejo Apódromo Estil esse ano de 2024, ele vai ficar em casa coletando semi, cobrindo éguas, tirando embrião e aqueles que comprar podem ter certeza que tem a garantia de que vai ter o seu semi através do nosso veterinário Rodolfo Moraes e eu tenho certeza mais ainda que vocês vão ficar muito felizes comprando a genética do garanhão Apódromo Estil e vou lançar um mote agora, Juni, Apódromo Estil desafia o Brasil. Pode vir o cavalo e o vaqueiro que quiser enfrentar o Apódromo Estil, enfrentar o vaqueiro o Emerson Vicente, tá pronto, é só marcar o dia. Eu tô sentindo o cheirinho de um card novo na vaquejada de Campo Grande. Eu tô sentindo um card novo em Campo Grande. Depois eu digo pra vocês. Chegou o resultado do Boi aí, rapaz? Chegou. Arrocha. Foi pra alternativa, foi rejulgado e permanece zero, ok? Com esse resultado concluímos aqui no primeiro card e o grande campeão foi o vaqueiro, filho do Zé Brocoyó, o Brocoyó Júnior que montou a Pelecrim Apolo, uma filha do Apolo, Tom Estil Cobrindo, uma filha do Peligro Verde. Eu quero convidar aqui o proprietário da Ego. Gabriel, atenção Gabriel, proprietário da Ego aqui, foi campeão com o Brocoyó Júnior. Vem pra cá. Brocoyó, vai lá pra porteira de entrada porque eu vou chamar aqui a minha galera da assessoria pra trazer o cinturão. Pra trazer o cinturão mais comissão do Brasil. O primeiro card foi finalizado. O cinturão já tem dólar e vai ficar na casa do Zé Brocoyó. Vai ficar com o meu amigo Brocoyó Júnior. Foi o grande campeão esperado pelo MS Amizete. Não vindo lá, pelegrina fora. libera a bordada. O grande campeão. Uma forte salva de palma pra eles aí, Brasil. Uma forte salva de palma. Foram quatro bois pra cada um pra decidir o título de campeão. E agora as emoções tomam conta do Brocoyó Júnior. Ele foi o grande campeão. Ele tava com vontade. Ele tava com água na boca pra vir correr um x1. Ele tava com água na boca pra vir correr. hoje foi o dia e a hora. Escolhido pelo Brocoyó. Escolhido por Deus. E a pelegrina fora. Foi a grande campeão. Ele veio esterado pelo MS Obscente montando a égua Triggs. A égua título lá de esteira do Parque Pão Benício Ariano. Chega pra cá, Brocoyó. Chega pra cá, Brocoyó. Chega pra cá pra receber. Vem pra cá receber o título. Eu quero aqui também convidar toda a família do Brocoyó Júnior. A mãe dele tá aqui. A esposa. O Zé Brocoyó. O Joabimelo. Toda a família vem pra cá. A família do Zé Brocoyó. Vem pra cá a família do Brocoyó Júnior. Pra cá. Pra receber o título de campeão. Pra cá, Brocoyó. Pra cá, Brocoyó. Depois para com todo mundo, Brocoyó. Vai ter tempo pra tudo. Sua mãe tá aqui. Ô meu, tá por aqui também. Gustavo. A família vem toda pra cá. Todo mundo. O tratador dos animais também vem pra cá. Todo mundo que faz parte dessa família. É que faz parte desse dia. Abençoaram. Título de campeão. X1 Malvivo. O intuito aqui é um só. é fazer a alegria dessa galera que chama-se apaixonado por vaquejada brasileira. Todo mundo. Essa câmera aqui, ó. Daqui esses dois caras que eu posso dizer que tenho seu privilégio diário por ser amigo particular dele desde menino. Por frequentar a casa. Por ir lá no Vicente Neto, por ter amizade com o Zé Brocoioca, com o Joabimelo desde o tempo do saudoso Gerival do Cando. E desde o tempo também que o Emerson Vicente era pequeno e corria mirim. E agora aqui, ó. A segunda geração de vaqueiro da família chegar a título de campeão. O momento que vai ser lembrado e contado pro resto da vida deles, pros filhos, pra os netos e pra todo mundo. Não sou eu que tô feliz, não. É cada um de vocês aqui que tão torcendo. Aqui é quem torceu pra outro vaqueiro ganhar. Nessa hora tá com o coração de bem porque eles foram merecedores. Hein, M. Vicente? Parabéns pelo grande profissional, grande vaqueiro. A amizade que você tem. Graças a Deus. A gente se vê todo final de semana. E você é um cara fora de série que não tem amizade. Todo mundo considera você ter amizade. Não é à toa que você é um dos mais escolhidos pra bater esteira na categoria profissional. Parabéns. Você conduziu com maestria. Vocês formam um conjunto que se vocês correm junto eu tenho certeza que os vaqueiros do Brasil vão analisar com o olho maior porque eu sei que vocês são de boa de verdade. Parabéns. Emerson Vicente do Estereiro, campeão. Boa noite a todos que estão aqui no parque. Primeiramente, agradecer a Deus. Um momento de gratidão a Deus por tudo. Só tenho que agradecer a Deus a meu pai minha família por dar todo apoio pra mim ser a pessoa que eu sou não só aqui em Cajueiro como no Brasil todo que eu rodo você sabe desse Júnior. E agradecer esse cara que a gente se criou acho que com seis sete anos a gente tem amizade e companheirismo com o outro. Tudo que eu faço é combinado com ele na vaquejada quando não dá certo pra ele tirar pra mim Carlão vai Gilson Moreira vai são todos uns amigos e parceiros da vaquejada e parabéns compadre que você é um fenômeno vaqueiro de direita e também de esquerda também tem meu voto tá Zé Brocoy aqui ó quero chamar meu pai aqui também o Vicente aqui cadê ele? Vem pai aqui e só tenho que agradecer a Palmeire também por colocar eu nesse mundão aí entregar um caminhão caríssimo um cavalo também uma Paula Don't Steel a Lady Roland Jack que é a atriz só tenho que agradecer demais obrigado Palmeire por tudo pela confiança e botar tudo nas minhas costas que nem diz o outro e tomar de conta e graças a Deus tá dando certo parabéns Gabriel parabéns Romulo e parabéns a todos de Cajueira que estavam torcendo pra Brocoy e pra Igor também boa noite a todos valeu Emerson parabéns agora vou convidar aqui o meu compadre Brocoy Júnior Brocoy parabéns Brocoy a gente não pode se estender muito porque tem mais quatro cardes ainda e aqui está sua família está sua esposa filho sua mãe também Zé Brocoy tá por ali esse é o momento que você vai exclamar é o momento que você vai falar tudo que tava sentindo você tava com vontade de correr o X1 que eu sei e agora você é o campeão boa noite Júnior Berg boa noite a todos que estão aqui presentes do Pai Palmeiras Soriano Júnior Berg a palavra é gratidão primeiramente agradecer a Deus por tudo e o homem se prepara para a batalha mas a vitória vem do Senhor Deus é bom toda a honra e glória do Senhor e só tem gratidão agradecer a minha esposa que tá aqui a minhas filhas a minha mãe meu pai a ministério Emerson Vicente agradeço a ele pelo convite de Emerson Vicente junto a Palmeiras Soriano parabenizar e agradeço fico grato pela confiança toda a equipe do Parque Palmeiras Soriano agradecer também a minha equipe grupo aliança de vaquejada em geral o nome do doutor Henrique Carvalho o Erivaldo Cavalcante tá nos assistindo Lula a galera que veio aí Mike toda a galera em geral a galera da Talaia que veio em peso que tá ali a galera de Jardel toda a galera a galera da Vila da Vila que você disse toda a galera em geral o público aqui que torceu por mim quem não torceu também fico grato cada um tem o direito de escolher agradeço tudinho parabenizar também aqui o meu irmão Igor se ele estiver por aqui ele vem Igor é um amigo meu há muito tempo um cara que eu tenho uma enorme consideração enorme respeito e independente de qualquer coisa a gente somos amigos independente do resultado se ele estiver por aqui quero fazer o convite a ele agradecer ao Rony agradecer ao Lala Kiel toda a equipe em geral e é isso aí tudo é no tempo de Deus Junior Berg esse X1 não tinha assim foi em cima da hora eu recebi o convite e aceitei você sabe que é um som de todo vaqueiro correr um X1 e em nome de Anderson Vicente que fez o convite junto do Palmeiras na vaqueira do Parque Boinha Lore eu só tenho a agradecer agradecer a todo e a Deus e é isso aí valeu irmão agora eu quero convidar traz pra cá o cinturão mais comissário do Brasil e traz pra cá e traz pra cá pra entregar pra entregar a ele e pra entregar a o Emerson Vicente que foi o externeiro o cinturão agora é do Broconhó parabéns assim nós finalizamos o primeiro card o Broconhó o grande campeão que montou a a peregrina a polo foi campeão do primeiro card a gente vai terminar e vai passar a foto a foto a foto a foto oficial agora oi vá vamos tirar a foto Brasil Bora Renan Brasil Arrocha show 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 valeu valeu o Broconhó também podia deixar de parabenizar aqui o proprietário do animal o seu amigo Gabriel muito obrigado pela confiança meu amigo que Deus abençoe seu animal é um excelente animal viu tamo junto meu irmão valeu obrigado pela confiança o meu também parabéns pelo seu cavalo é um excelente animal diferenciado valeu Broconhó parabéns valeu galera valeu a todos agora vamos para o próximo card vai passar para o próximo card agora a betlip portal vaguejada convida todos os vaqueiros pra competição os melhores parques e arena todo ano tem disputa do brasileirão é o unicame é o cavalo e o vaqueiro todo mundo vai viver da mesma emoção a betlip portal vaguejada pro vaqueiro campeão o prêmio é o milhão é boi é boi o betlip portal não tem comparação é boi valoriza o seu cavalo o prêmio é um milhão é de se é boi é boi o betlip portal não tem comparação é boi valoriza o seu cavalo o prêmio é um milhão o brasileirão das vaquejadas tá vindo pra cá os dois rodada vem mais pra cá pra ficar um no meio cada um no meio do outro pegou pra cá esse cavalo sereno black foi o grande campeão e o cavalo lá no parque bem mais a égua do dadá dona florinda foi campeã lá no parque bonanora mas infelizmente machucou e 48 horas antes do prazo foi o prato estimulado ele entrou em contato com a gente disse que a égua não poderia competir mais o regulamento diz que se a égua for de propriedade do vaqueiro que foi o campeão o animal for de propriedade ele pode vir pra se apresentar do alamitos do alamitos trulli é o nome né do alamitos trulli pode vir pra cá pode vir pra cá do meu lado esquerdo aqui o dadá montando do alamitos trulli campeão do parque do lado de cá o elivanzinho montando o sereno black o cavalo do tacinho da veloz que foi campeão na maquiagem do bem mais e agora vou travar o grande duelo de campeões categoria aspirante e eu vou jogar a moeda cara e coroa essa é a cara e essa é a coroa você começa cara ou coroa cara a cara é é essa aqui você vai ficar com a coroa quem vai começar é o alamitos quem vai começar agora é o elivan rodrigo de santa da firma o sereno black na pista agora vou pedir pra vocês aí deixar ir diretamente pra lá a partir de agora pode você pode convocar eles têm o prazo agora imediato de 30 segundos pra poder entrar e pra poder travar o seu duelo e pra poder cada um correndo seu boi campeão cavalo sereno black e na maquiagem do parque bem mais e o insuque trule o cavalo campeão e na maquiagem do parque boi nelore e não voltar na pista agora título de campeão três boi nelore três bois pra cada um três bois pra cada um agora contagem de minuto pra eles agora podem entrar podem vir pra cá informou a bete dos vips campeonato bete vip temporada no 2024 o segundo card o segundo card tá pra começar campeões cavalos categoria aspirante vai começar na pista agora a rocha vai no boda pronto preparado e toda hora querendo vai no boda vai começar a categoria aspirante vai começar com erivanzinho série no black já fica tentado dar pra ver depois do alame do strule só pra carivanzinho pra começar a rodada erivanzinho ele que monta série no black do black representa o parque a veloz vem São Bento do UNA retornando pra começar a rodada na categoria aspirante os campeões do parque boi nelore parque bem mais bora erivanzinho só pra carivanzinho que monta série no black pra começar a rodada erivanzinho já fica tentado dar vende por dia esse é campeonato betv porta meu que olha faça sua pezinha faça suas apostas na betv vip a bet dos vips da plataforma digital erivanzinho pra começar a rodada ele monta série no black o papel vai começar a rodada a categoria aspirante erivanzinho série no black vai começar agora erivanzinho Rodrigo de Santa da Filho que é apresentando o parque a veróis ele vem montando série no black na pista agora esse cavalo foi campeão o campeão lá no bem mais o campeão da primeira etapa do parque bem mais ele foi a rodriguez filho na pista se apreverta vê aí autorizou ele vem representando uma fé a veróis aí vem seu metro una vem o pernambuco na pista agora aí vem aqui apresentação do tacílio do seu enérgio representando a eduarda a Eloísa autorizou autorizou ele desce ele vai trabalhando controla aí vai ele por favor aí vai alemão autorizou aí já tem essa dupla vai trabalhando controla aí vai Vanfilo recebe a caula a sua volta na cauda trabalha controla e vinte lá pra cá é de Bonfilo vem aí ele vem mantendo o sério no black é pra bater valeu 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 aí retorna ele volta a Dom Alamito ele vem diferenciado vamos vamos Dada Dom Alamito Estrulli na pista aqui volta o Dada o pessoal que está no final da pista aqui parece que era a pista liberada o pessoal está pedindo aqui para sair e ficaram apenas os profissionais que estão trabalhando aqui diretamente com o X1 pessoal que não está se dirigir até fora da pista por bondade que estão pedindo aqui beleza vamos lá Dada Dom Alamito Estrulli Obrigado a quem está deixando a pista liberada quem não está deixando ainda pergunta quem está deixando e sai para deixar liberado aí vem na pista agora ele vem montando Alamito Estrulli autorizou e aí vem o campeão da maquejada do Parque Boneroli da etapa de fevereiro da primeira semana Segura 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 Zero Codômetro na tela 3 minutos para retornar Ivanzinho Série no Black Oi papai Aí quem disse que aqui era um puleiro que era eu que ia ficar no chão 3 minutos agora 2 minutos 50 passando Pois é no resultado aí para a gente concluir a primeira bateria de bois do segundo card aqui no X1 2 vaqueiros se apresentaram 2 animais o vaqueiro do parque a veloz fez valer colocou o boi no meio da faixa e vai já está com o boi na frente infelizmente o Dada no Alamito o trono teve o mesmo aproveitamento Série no Black passou na frente agora aguardaram o contato aqui no minuto para que ele voltar para o próximo card enquanto isso o próximo card e atenção serão os cavalos da categoria Amador os cavalos do Amador o Escobar Fitch que na oportunidade lá foi montado pelo Thiago Gonzaga e foi campeão do parque bem mais aqui irá se aproveitar com outro vaqueiro o Esterasferro será o vaqueiro que vai correr no cavalo aqui aproveitando uma categoria Amador do outro lado o cavalo do Gilmão Farias campeão da vaquejada do parque Boinelore é quem vai se aproveitar ok já fica preparado aí nas entrevistas e agora acho que depois desse cara vai ser o próximo cara da categoria da categoria Amador aí depois tem categoria cavalo profissional e pra depois ser o X1 do Peste na Lama e do Pedro Zanini e pra fechar com chave de ouro aí a adição do X1 vai o Elis Ariano Cajueiro e o termo aqui do X1 vai ter a disputa da categoria Derby prepara o Derby 1 minuto e 17 em segundo pra vir Alivanzinho Sereno Black bora Alivanzinho Diego cheio de bales é o cavalo que vai se apresentar com o Gilmão Farias portanto prepara João repara e vamos embora bora Alivanzinho assim quiser o conometro do tanque tá dentro da piste ele monta a série do Black 1 minuto pra Alivanzinho agora vambora Alivanzinho Sereno Black volta Parca Veloz vem São Bento do Una aí a Fica tendo o momento pra vir Dada logo depois Dada prepara Dada pra retornar do alamento do estrolo Dada vambora Alivanzinho 45 segundos pra Alivanzinho bora Alivanzinho estamos na minha piste ele monta a série do Black vem a representação do Parca Veloz vem São Bento Una Alivanzinho voltando na piste a representação Pernambucana preparada dá pra retornar 32 segundos bora Alivanzinho 30 segundos agora ele monta a série do Black a representação do São Bento vem Parca Veloz bora Alivanzinho bora Alivanzinho assim que zerar o conômetro tem que estar na piste bora Alivanzinho também candiado aqui com a luz um abraço para o velho um abraço pra vocês bora 15 segundos Alivanzinho tem que estar na piste bora Alivanzinho 10 segundos agora se passar os 10 segundos e não entrar é liberado o boi tem que entrar dentro dos 10 Alivanzinho que volta ele monta a série no Black Parca Veloz São Bento uma que volta vem a representação o representante da capital do frango São Bento o Nuna está na pista agora aí vem o Elivanzinho vem aí o Elivanzinho que vem na pista botando o Céreo no Black representando o Parca Veloz ele vem esterando pelo Alemão autorizou autorizou já deve se tomar na controla ele vem na Kelduriboi recebeu a Kelduriboi na sua volta ele está acostumado a ganhar primeiro lugar essa volta na Kelduriboi é pra fazer paleta segura zero retorna a dadada o Alameda o Estrulli bora o Estrulli o Estrulli a Mãe o Estrulli e o Estrulli Legenda Adriana Zanotto 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 E pelo Júlio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto